Hoje nós vamos aprender a como alterar o fundo do Stories do Instagram. Primeiramente eu quero dizer que existem três formas de se alterar o Stories do Instagram. As três é possível fazer no iPhone e duas delas é possível fazer no Android. Então vamos à primeira forma. Nessa primeira forma só é possível fazer no iPhone. Então pegue aí o seu iPhone, abra a câmera do Stories do Instagram, selecione uma foto qualquer, pode ser uma foto aleatória qualquer uma. E agora nós vamos aqui nessa parte aqui do pincel, aqui do Paint. Pode ser o primeiro pincel, você vai selecionar qualquer uma dessas cores aqui. Deixa eu colocar a cor preta. Você vai clicar e segurar em cima da foto até ficar toda preta. Eu recomendo você fazer isso de novo. Segurei, pronto. Para que ela fique mais preta ainda. Agora nós vamos lá na galeria do iPhone. Nós vamos copiar a foto que você deseja publicar no Story. Ou no Story. Me perdão por eu falar Story. É, você vai ver nessa parte aqui de compartilhamento. E vai copiar essa foto. Vamos lá, então voltar para o aplicativo do Instagram. Você vai ver aqui que apareceu essa parte, essa, esse sticker aqui. Olha, ele desapareceu. Então você vai lá e copia ele de novo. Ele apareceu. E você adiciona ele aqui. Vamos vir aqui no Paint de novo. Agora você vai selecionar a cor que você deseja que fique como fundo. Se a cor selecionada ou a flagela que você selecionou no Instam, você já pode deixar. Vou deixar o preto mesmo. Olha, e para melhorar o seu Story, para ficar bem atrativo, você pode fazer pintura sobre a tela. Vou fazer uma bem aqui. E você só acompanha aí. E você só acompanha aí. Pronto, eu fiz algo aqui aleatório. Não ficou bom, porque eu estou fazendo aqui no improviso. E esse tipo de coisa chama bastante atenção na Story do seu Instagram. E consegue aumentar o número de vezes que a pessoa vai ver o seu e se aumentando o seu engajamento. Essa segunda forma é possível fazer tanto no Android e também quanto no iPhone. Então, atenção pessoal do Android, chegou a hora de vocês. Então, vamos abrir aqui a câmera do Stories do seu Instagram. Vai pegar uma foto aleatória. Vou pegar a mesma foto aqui de novo, né? Então, eu reduzi aqui o tamanho da imagem, né? E agora nós vamos no pincel de novo, sempre no pincel. Você vê que tampou toda a foto. Vamos clicar aqui em apagar. E vamos apagar a partezinha. Isso aqui é mais um improviso. Prontinho, você alterou o fundo do Stories do seu Instagram. Essa é a segunda forma de se fazer isso também. Existe uma outra forma também. Só abrindo aqui um spin-off aqui. Existe uma outra forma também. Deixa eu mostrar rapidão. Vamos pegar o Paint e vamos selecionar o segundo Paint, o segundo pincel. Você vai selecionar a cor, deixa eu selecionar a mesma cor, né? Para vocês perceberem a diferença. Vamos clicar sobre a tela. Esse tipo de efeito aqui, ele é muito bom para quem deseja escrever algo sobre a tela. Agora nós vamos para a terceira forma de alterar o fundo de um Stories. Só que essa segunda forma, nós vamos alterar o fundo de uma publicação. É coisa que você consegue fazer tanto no Android quanto no iPhone. Vou entrar bem aqui no meu perfil. Vou escolher uma foto aqui. Nós vamos clicar bem aqui, ó. E adicionar ao Easter. Vai clicar aqui no Paint. É o mesmo procedimento. Deixa eu escolher o tom de cor amarelo aqui. E segure sobre a tela. Você vê que ele faz o procedimento sozinho. Porque ele altera só o fundo da publicação. Você consegue fazer a mesma coisa com uma publicação antigo, com Stories antigo, quando você pega ele lá no arquivado. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Peço para que vocês venham deixar aqui o gostei aqui embaixo no vídeo, porque me ajuda bastante. Se você não é inscrito aqui, se inscreva para acompanhar vídeos com assuntos relacionados a isso, como fotos e Instagram. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye!